Eu posso ir onde eu quiser Rabiscos em algum papel Chegar bem perto das estrelas E tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei Quem sabe até superestar É só deixar a porta aberta Pra ilusão entrar Posso até falar com Deus De noite minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos e quiser sonhar Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Eu posso até falar com Deus De noite minha oração De noite minha oração Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na vida